Olá, em comemoração aos 30 anos da Publique, gostaria de contar uma passagem interessante, porque quando eu me formei em Uberlândia, em 1996, naquela época, a gente estudante era motivado por imagens de pecuária muito bonitas, e a logo, ou a imagem, a foto, que deu origem à logo da Publique, a foto dos dois touros brigando, é uma foto muito bonita, não pela briga, mas pela imagem que é muito bonita, né? E a gente, motivado por aquela foto tão bonita, a gente resolveu fazer camisetas, né? Para pessoal, para os alunos da faculdade e tudo mais, então, naquela época, aquela imagem ficou emblemática para os alunos, e tinha um monte de gente usando camiseta com aquela foto que é, hoje, o símbolo da Publique, né? Então, veja que há muito tempo, aquela imagem, a Publique já fazia diferença na vida das pessoas. Isso é uma recordação muito agradável. Parabéns, Publique, a todos que fizeram essa linda história. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.